Eu vou mostrar aos senhores, eu quero mostrar aos senhores um riozinho que está sendo detonado, sabe o que é detonado? Peixe morrendo, sujeira, in natura, isso eu mostro, olha, pelo menos uma, duas vezes por ano eu mostro isso daqui. Lá no Distrito Industrial de Campo, um córregozinho lindo, maravilhoso, umas aguinhas brabinhas que correm sobre as pedras, peixinhos nadando, mataram os peixes e ninguém vê, ninguém vê. Aquilo lá é trabalho da Semadur, cadê que a Semadur vai lá ver? Quem mais aí? Vamos botar a culpa na turma aí. Culpa do GG? Culpa do GG? Culpa do Batman? Culpa do Lanterna Verde? Super bem? Porque não é possível, ou a empresa é de alguém muito poderoso, que vocês têm medo de ir lá. Vocês que cuidam aí do tal de meio ambiente, vivem enchendo o saco com esse negócio de meio ambiente, vai ver aquilo lá. Qual é uma pouca vergonha? Mais pouca vergonha é que vocês sabem e não vão, porque vocês têm medo do poluidor. Vocês cagam de medo do poluidor. Essa que é a verdade. Não estou aqui fazendo média com ninguém, não. Mas cadê que vocês vão lá? Eu levo vocês lá. Eu ponho nossos veículos à disposição de vocês, para vocês verem o que está acontecendo. Aliás, filmaram e mostraram para mim. Tem aí, Índio? Tem. Vocês que têm medo de cumprir a lei. Vocês têm medo. Ah, mas eu sou promotor do meio ambiente. Tem medo de cumprir a lei. Por quê? Lei é feita para todo mundo. Põe no ar aí. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Olha aí. Tem imagem e fotos, né, B? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha. Olha. Pessoal das redes sociais, dá uma olhada. Olha aí, ó. Inatura. E ali é um espicha em... Olha aí, ó. Mostra. Ali é um espicha em código. Sabe como que é esse negócio lá? Olha, essa poluição ali, vem uma autoridade breca, vem outra solta, vem outra breca, vem outra solta. Vocês não têm firmeza naquilo que vocês fazem. Olha o córregozinho se acabando. Agora, olha as aguinhas limpas desse... Isso daqui é um crime que se comete em Campo Grande. Isso é um crime. Vai mostrando aí, ó. Você que está nas redes sociais. Vem, 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 vem ver. Vem ver a pouca vergonha que acontece no tal de núcleo industrial sem que ninguém tome providência. Mostra aí, ó. Mostra aí. Olha aí. Dá uma olhada. Esgoto industrial in natura. Quero ver se vocês têm coragem de ir lá e falar para parar. Olha aí, ó. Olha. Parar de poluir. Pô, eu nunca vi isso, autoridade de ter medo. Vocês têm a lei na mão, bicho. Vai lá e toma providência. É curadoria disso, curadoria daquilo. É que nós somos do meio ambiente. Cadê vocês? Onde vocês estão poluindo? Olha que coisa horrível. Poluição horrível. Estão me falando aqui que essa poluição que sai lá do núcleo industrial é de uma tal de coalipeles. Por que vocês não tomam providência? Olha que coisa horrível. Que coisa... Isso daqui é um crime que se comete. Em campo grande, gente. Se é no interior, ainda nem digo nada. Mas em campo grande, vocês têm medo de tomar providência, pô? Então vocês estão ganhando indevidamente dinheiro. Por quê? Está na profissão. É para fazer isso. Tomar providência. Vocês não tomam. Que barbaridade. Eu espero que alguém com coragem, com a lei na mão, tome providência. Daí, olha. Barbaridade. Que podriqueira. Jogando dentro do córrego in natura. E vocês não tomam providência. Que covardia que vocês estão deixando acontecer com o nosso meio ambiente. Guarda essas imagens. Olha aí, olha aí. Olha aí a podriqueira aí. Olha aí. Olha aí. In natura. Olhem. Olhem. E tomem providências. Se vocês não tomar, eu todo dia vou dar um cacete nos seis aqui. Até alguém criar coragem, vergonha na cara e falar para com isso. Coloca uma lagoa de decantação, toma as providências. Ah, mas vai desempregar. Ah, vai. Não vai não. Vai empregar mais gente para fazer lagoa de decantação. Tem que tomar providência, gente. Olha que coisa horrível aqui, olha. Destruindo um córregozinho que faz parte das águas que se juntam para nós bebermos. Olha aí. Olha aí. Já falei demais disso. São sérios. Difusora. Pode apagar isso daí. Ah, apaga não. Deixa aí. Tá salvo. Deixa guardado. Salva aí. E amanhã vou mostrar de novo até que alguém tome vergonha na cara. Vai lá e tome providência.